Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo Neto está na Casa do Trabalhador. Alfredo Neto, ainda tem expediente, ainda tem atendimento na Casa do Trabalhador nesta reta final de 2023? Olá Ana, bom dia novamente. Não, Ana, dessa vez não fechada a Casa do Trabalhador. Aqui temos os informativos, né? Não teremos expedientes nos dias 23 a 2 de janeiro, né? Aqui era para ser janeiro devido ao recesso aí. O pessoal está de férias, está passando aí esse período festivo tranquilo. A Casa do Trabalhador não está tendo expediente. Liguei para o Jean Carlos também que está curtindo já esse recesso. E aquele que está à procura de emprego ou é pelo site, ou então bater aí de porta em porta nas lojas ou fábricas para entrega dos famosos currículos. Mas a Casa do Trabalhador somente a partir de janeiro retorna para atender ao público. E é claro, agora nesse recesso ainda há tempo para aqueles que desejam fazer a contratação, né? Tem aqueles pessoal que já estão distribuindo o currículo, começar janeiro aí com a expectativa de carteira assinada. Infelizmente para aqueles que estão à procura de emprego e ainda acreditam terminar 2023 com a oportunidade de emprego, vai ser somente aí fazendo aquele tete-a-tete, indo até as lojas ou as fábricas. É claro, nesse período é bem difícil algumas fábricas ou empresas abrirem vagas de emprego devido a esse recesso ter esse trabalho para fazer a contratação. Mas é claro, vale a expectativa e a esperança dos que buscam por oportunidade de emprego, porque algumas empresas que fazem atendimento direto ao público acabam necessitando da mão de obra por conta da demanda, como conveniências, postos de combustíveis, entre outros locais que vão permanecer aí atendendo ao público durante esse período festivo e vai necessitar da mão de obra, principalmente restaurante, como acabamos de fazer uma notícia sobre um estabelecimento comercial, a maioria desses locais vão permanecer abertos, porque muitos vão buscar esses locais para passar aí a festa de virada de ano ou depois de passar aí o Réveillon com os familiares em casa, a contagem regressiva e a entrada do novo ano, vão procurar esses locais para poder continuar a festa com familiares e amigos. Ana?